Ela faz vídeo dançando na frente da tela do seu celular Eu fico olhando, babando, assisto mil vezes só pra engajar Eu aguentei e fucei, stalkei seu perfil Avistei uma piscina e uma maquinha de frio Se de roupa ela é perfeita de biquíni, então Puta que pariu Ah, se eu passo mal e passo fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegando na minha mente, só falta no meu colchão Ah, se eu passo mal e passo fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegando na minha mente, só falta no meu colchão Eu tô pegando na minha mente, fazendo coisa indecente Agora imagina a gente numa cama de casal Eu tô pegando na minha mente, fazendo coisa indecente Deixa eu te pedir um presente, passa aqui seu fio dentro Eu não aguentei e fucei, stalkei seu perfil Avistei uma piscina e uma maquinha de frio Se de roupa ela é perfeita de biquíni, então Puta que pariu Ah, se eu passo mal e passo fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegando na minha mente, só falta no meu colchão Ah, se eu passo mal e passo fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegando na minha mente, só falta no meu colchão Eu tô pegando na minha mente, fazendo coisa indecente Agora imagina a gente numa cama de casal Eu tô pegando na minha mente, fazendo coisa indecente Deixa eu te pedir um presente, passa aqui seu fio dentro Ah, se eu passo mal e passo fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegando na minha mente, só falta no meu colchão Ah, se eu passo mal e passo fácil na minha boca esse fio dentro Ah, que corpão, já tô pegando na minha mente, só falta no meu colchão Muito obrigado! Ah, que corpão, já tô pegando na minha mente, só falta no meu colchão Ah, que corpão, já tô pegando na minha mente, só falta no meu colchão